E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá meus amigos, esse finalzinho de livro está sendo assim revelador e está trazendo para a gente muitas reflexões. Porque nesse momento o Félix que aumentou, ele está agora se despedindo dos amigos de lá da colônia para ele poder reencarnar. Então, na verdade, é uma morte que vai acontecer para ele lá. Então, ele fez a despedida, os amigos foram se despedir, as crianças cantaram. Então, houve todo um grande envolvimento emocional, que isso é muito importante, com muitos amigos. Que a gente pense sempre nessa possibilidade de trazer esses amigos, de ter amigos, de cultivar os amigos. Isso é de uma importância muito grande que às vezes fica um pouco assim perdido no nosso meio. Que a gente tenha esse olhar amoroso para a gente investir na questão dos nossos amigos. Porque nesse momento agora, essas crianças cantando, está tendo tantas coisas legais que estão acontecendo nesse auditório. E o André Luiz continua na página 350. A expectação prosseguia por instantes de jubiloso silêncio, quando um carro estacou a porta do fórum repleto. E logo após, certa mulher penetrou o recinto revestido de luz. No átimo, todos os circunstantes se levantaram, inclusive o ministro da regeneração, que a envolveu para logo, num olhar de fundo respeito. Hesitei um momento só, reconhecia, feliz, era a irmã Damiana, que íntegra em nosso lar o quadro de campeões de caridade, nas regiões das terras. De quem conservava a Félix, o retrato, e a quem se ligava por entranhados laços de afeto. Lembra que lá na sala dele, lá atrás, estava uma imagem de mulher, e ele dizia que era um espírito chamado Damiana, que foi quem resgatou ele no momento que ele estava, assim, no fundo do poço dele mesmo. E essa benfeitora, que revelava imensa modéstia, trajara-se de esplendor, daquele esplendor que, de certo, tanto sacrifício lhe custara, tão só para mostrar o regozijo com que vinha receber e aprontar para novo renascimento aquele a quem amava por filho do coração. Então, olha que coisa interessante, porque fala que ela revelava, assim, um grande esplendor. Agora, esse esplendor de tantos sacrifícios lhe custara. Por quê? Porque a nossa roupagem espiritual, ela é fruto de muito sacrifício. Porque é justamente essa questão toda da nossa trajetória, de como nós nos comportamos, da nossa resignação. Então, toda essa trajetória dela está dando a condição dela hoje estar nessa roupagem tão magnífica. Então, nesse momento, ele reencarna e aí o André Luiz dá um salto, porque já se passam agora quatro anos. Então, quatro anos passaram celeremente. Esperança, esforço, trabalho e renovação. Embora nunca me esquecesse de Félix, vários instrutores nos haviam recomendado o afastamento temporário da nova incumbência de que se investia, para não sermos tentados a prejudicá-lo por excessos de mimos. Olha que interessante, que quando a gente gosta, a gente tem a tendência de facilitar. Então, que a gente tome muito cuidado com relação aos mimos, porque eles foram afastados. E olha que o Félix já está, assim, numa condição grandiosa dele mesmo, né? Mas mesmo assim, ele corre risco de ser mimado e não dar conta do serviço. Para a gente ver que como o excesso de mimos prejudica, adoece, prejudica a evolução espiritual. Então, não seja exigente de mimos e não de mimos em excessos. Falar não é uma excelente maneira de educar. E hoje nós estamos vendo as nossas crianças com excesso de mimos muito graves. E o André Luiz continua. No entanto, quando menos esperava, o irmão Regis enviou-me fraterna mensagem, avisando que cessara o impedimento. Félix vencera todas as lutas no ajustamento ao veículo físico. Então, ele teve um período de vencer. Olha, esse período para ele foi de quatro anos. Mostrando essa primeira infância como é de uma, assim, importância monumental para nós educarmos. Para nós investirmos na educação dos Espíritos nessa primeira infância. E aí o André continua. Alguns dias depois, Cláudio, Persilha e Moreira, em serviço no Rio, convidaram-me, em memorando o afetuoso, a rever o inesquecível amigo, que todo o almas e irmãs, até hoje, cerca de infatigável carinho. Revivendo comovedoras lembranças, tornei ao Flamengo. Contudo, o tempo tudo alterava. Família diversa ocupava o apartamento que se me vinculava às recordações. Um amigo desencarnado, por solicitação de Moreira, que o cientificara de minha visita eventual, me forneceu prestativo o novo endereço, explicando que Gilberto e Marina se viram na contingência de vender a moradia, a fim de atenderem a questões de inventário, meses após a desencarnação de Cláudio. E aí mostrando que os Espíritos não sabem de tudo. Há necessidade de informar o endereço aos Espíritos. Para os Espíritos saberem onde é que está. Por isso que, quando vai fazer a irradiação, se pede para colocar o endereço. Na reunião mediúnica, se pede para colocar o endereço, ler o endereço, visualizar o endereço, para que os Espíritos cheguem até lá. Porque esses Espíritos que estão nos ajudando, eles estão muito à nossa frequência. Da mesma forma, o André Luiz. O André Luiz, ele precisa ainda das informações para ele poder chegar aos locais. Então, essa importância de fornecer o endereço para que isso aconteça. E ele diz, a família morava agora em Botafogo, para onde me dirigi ansiosamente. Nenhuma frase terrestre para delinear a aventura do reencontro. Cláudio e Persila estavam lá. Moreira, ausente em serviço, chegaria mais tarde. Enleado nas vibrações balsâmicas do acolhimento de meus anfitriões espirituais, revio o casal em palestra com Dona Justa. Lembra da Dona Justa, gente? Que a Dona Justa era a empregada doméstica, lá da Márcia e Cláudio. Lembra? Lá no início que ela apareceu. E ela está reencarnada ainda. Reavistei Marita na forma de menina bonita e chorona. E aí a gente está até vendo que esse chorona é até por conta daquele sofrimento dela do passado. Profundamente sensibilizado, contemplei Félix, que passara a chamar-se Sérgio Cláudio. Na rosa e a ternura dos quatro anos de idade. Temperamento, aí está falando do Félix, né? Temperamento visceralmente diverso da irmãzinha. Porque a irmãzinha era um espírito que ainda estava em sofrimento, que era Marita. E ele, como mentor, está mais adiante. Já entremostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Quedara-me impressionado, ignorando como externar a alegria. Era ele mesmo, encantado. Divisava novamente a chama daqueles olhos inesquecíveis, conquanto brilhasse num corpo de criança despreocupada. Cláudio e Persila informaram-me que Nemésio fora conduzido ao plano espiritual. Um ano antes, em seguida a escabrosos padecimentos. Contaram que verdadeiras maltas de obsessores ameaçavam o apartamento de Botafogo, quando o pobre companheiro se achava prestes a partir. E aí a gente vê que essa situação, toda ela é fruto dele mesmo. Porque nós já acompanhamos o desencarne da Beatriz, da Marita, do Cláudio, agora sobre o Nemésio. Então, cada um teve um desencarne completamente condizente com o estilo do Espírito. É, o estilo de vida, né? E é interessante, o Berenice, acho muito bom, que é alguma coisa que não está fixo. Porque as outras pessoas falam assim, mas na minha desencarnação vai ser uma coisa horrível. Eu vou encontrar com os obsessores. E os amigos que eu estou fazendo, né? E os amigos espirituais dos nossos amigos. Isso é uma coisa muito interessante. Teve uma reunião, para mim, assim, muito boa no Leandês. São muitas reuniões boas, né? Mas a gente gosta de ouvir. Tem gente que acha que quem fala não gosta de ouvir. A gente adora ouvir, né? É um brinde, né? E foi uma reunião até que a nossa querida Yoli de Freitas fez. E ela colocou, ela foi me guia espirituais, protetores familiares simpáticos. Ela começou fazendo uma alusão muito boa, falando assim, estamos aqui reunidos. Já pensamos que os nossos guias espirituais, os protetores também estão reunidos? E que assim como nós nos relacionamos, eles também se interrelacionam? Olha só, meus amigos. Isso é uma verdade sabida pela doutrina, tudo isso. Mas naquele momento que você se apropria disso, é muito bom. Porque a gente está criando relações intercessórias, né? Porque se eu posso pouquinho, você pode pouquinho, tá bem, Virentes? Os nossos amigos espirituais podem mais. E o que eles não puderem, eles têm outros amigos também. Então é uma rede de solidariedade, que foi isso que se fez no plano espiritual. Foi isso que Cláudio começou a fazer pela mudança. Que Marina e Gilberto também estavam fazendo, e proporcionaram a Nemésio uma situação também de mais reconforto no final da sua trajetória física, né? Exatamente. Persilha, porém, acompanharam o movimento intercessório que se levantaram em favor dele, no Almas Irmãs. Amigos devotados, interpunham recursos, deprecado caridade e misericórdia, quando se soube que a justiça, o Instituto, o considerava em curso em definitivo manimento. Antigos companheiros, em apelos calorosos, mencionavam os gestos de beneficência que praticara ao tempo de Dona Beatriz, somados ao triênio de enfermidade e paralisia que suportara resignado. Diante dos empenhos multiplicados, de que o próprio irmão Regis partilhava, já que, seguindo a orientação administrativa de Félix, inclinava o poder à benevolência. Os magistrados permitiram a reabertura do processo para debates amplos. Reposto o assunto em exame, a Casa da Providência enviara dois notários a Botafogo para instruir com segurança as petições que se adensavam. Todavia, os serventuários tinham chegado exatamente na ocasião em que Nemésio, parcialmente desencarnado, enlouquecera ao descobrir, em derredondo refúgio doméstico, a presença das companhias infelizes que irrefletidamente cultivaram. Por que ele cultivou essas companhias refletidamente? Não é, Berenice? Olha só! Vamos observar a raiva que ele ficou da Marina. Porque, assim, gente, querer um relacionamento é uma coisa normal, né? A lei de sociedade, a lei de reprodução, tudo isso é muito normal. A questão é o sentimento que perpassa por aí. Eu conversei há pouco tempo com uma pessoa no final de relacionamento, e ela fala assim, Deusa, me ajuda muito a pedir a Jesus, né? A pedir a Jesus mesmo, porque houve uma traição, né? A pedir a Jesus que eu não queira tanto mal a essa pessoa. E aí a gente abraçou, chorou junto, porque é claro que é um sofrimento, vamos dizer assim, legítimo, né? Porque você tributa a confiança a alguém. E, de repente, esse alguém, de uma forma, assim, é excusa, não cumpre, né? Faz uma traição, é muito duro mesmo. Mas olha o esforço dessa pessoa para tentar dissolver aquilo. Por quê? Porque a pessoa conhece a doutrina. E sabe que naquele momento em que eu mando uma vibração de ódio para alguém, fica muito sério até se esse alguém estiver na brecha do merecimento para receber, né? E aqui tem uma palavra-chave que fala dessas companhias infelizes que irrefletidamente cultivaram. Nós precisamos ter o hábito de refletir. Porque senão, nós vamos agir sempre irrefletidamente. Eu tenho todo o direito de ter toda a raiva que eu quero, mas eu tenho que saber que aquela raiva não vai ficar barata, né? Eu vou atrair gente igual, né? E aí eu tenho que pensar assim, o que eu quero da minha vida? O que eu quero para mim, né? E ele continua. Verificando-se o inesperado, os juízes, por espírito de equidade, recomendaram se lhe conservasse a demência por benefício, no que, aliás, tinham sido referendados pelo irmão Regis, porquanto essa era a única forma pela qual se lhe podia dar uma guarda conveniente de modo a subtraí-lo a sanha de malfeitores desencarnados que anelavam possuir-lhe o concurso em vilezas, tão logo alijasse o corpo destrambelhado. Então, como é que a doença, nesse caso, né? Tanto a doença espiritual como a doença material, às vezes poupa a criatura de algumas questões. Por quê, né, gente? Vamos dizer assim, é fazer uma maldade, vamos dizer assim, aliciar um doente na nossa visão material, covardia na espiritual também. Então, enlouquecido, os obsessores não iam querer. Os obsessores não iam querer o quê? Alguém age de raciocínio, né? Alguém muito bem. Então, vejam que esse finalzinho de livro está trazendo reflexões para a gente, assim, profundas. Gente, a demência é por benefício. Exato. Olha, foi por benefício dele, foi por conta do bem que ele fez, que ele está adquirindo essa doença, a demência, para se proteger dele mesmo. Exatamente. Para que a gente tenha um olhar amoroso para as nossas doenças. Não aquelas doenças causadas pelos nossos vícios, pela gula, pelas coisas... Evidência mesmo. Exatamente. Mas, principalmente, essas doenças que nós já trazemos, ela. E que são limitadoras, né? Muito interessante, né? Você ajuda por causa daquela doença, você não pode fazer aquilo. E, na verdade, são recursos abençoados, né? Então, ela continua. em vista dessa bênção, obtivera a internação no manicômio respeitável, mantido pelo almas irmãs, em região purgatorial e trabalho restaurativo, onde continuava em tratamento vagaroso, incapaz de assumir compromissos novos com as inteligências da gente. Olha só. Aí tem um outro detalhe. Ele estava no manicômio, mas esse manicômio estava em região de trabalho restaurativo. Então, quer dizer o quê? Como é que ele ia se recuperar? Através de terapia ocupacional, né? Só que por ser uma instituição do trabalho no bem, os obsessores não poderiam reencontrá-lo, não teriam acesso ali. Que coisa interessante, né, gente? Quanto à Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornaram ao convívio familiar. Não obstante, o interesse incansável de Gilberto e Marina para reaver-lhe a confiança. Dizia detestar parentes. Olha só. Por que eu até testava parentes? Lembra daquela reencarnação com o Brits? O que que Álvaro fez? A questão da naninha? Porque esse grupo todo, gente, está envolvido numa trama de muito desentendimento e de muita dor, não é? E ela, observa só, a gente, embora já fosse uma senhora, quer dizer, já havia vivido um tempo, ela não conseguiu, na reencarnação, lavar aquela mágoa íntima. E a gente, às vezes, encontra muita gente assim, né? A não ser porque eu não gosto de ninguém, eu não gosto. Essa coisa de grupo, essa coisa de família, eu não gosto mesmo. Por quê, né? Tem uma causa, né? Eu tenho uma amiga que ela foi para a doutrina, mas, assim, eu conversando com ela, então ela resolveu frequentar e tal. Até um dia, que ela estava assistindo a aula do Livro dos Espíritos, até que um dia falaram sobre reencarnação e falaram assim, olha, reconcilia-te com o teu inimigo, né? Como Jesus fala, porque senão, na próxima reencarnação, vem junto novamente. Menina, ela saiu da aula, me ligou, falou, Berê, tem essa possibilidade mesmo de renascer nesta família, na próxima reencarnação? Eu falei, tem. Ela, pois eu nunca mais vou no centro espírita. Como se o centro fosse o culpado, né? E ela, se sabe que ela, assim, abomina a doutrina espírita por conta dessa informação. Até hoje, isso tem uns 15 anos, mais ou menos, ela não se conforma. E olha, aí você, aí eu já conversei com ela, olha a oportunidade que ela está tendo de ser esclarecida, e de fazer uma programação de reflexão, porque a gente está vendo que o maior problema do Nemesio aqui é justamente a irreflexão. O que é irreflexão? Você viver, você saber das informações, você tomar decisão sem raciocinar, sem fazer uma reflexão. E eu falei para ela, puxa, preste atenção, olha que oportunidade você está tendo. Isso, ela falou, que ela não quer saber da família dela, nem agora, nem depois. Eu falei, mas olha, esta é a única possibilidade que não existe. Exato, exato. Você pode tomar muitas decisões, esta é a única que você está completamente fora do seu controle, por quê? Porque se vocês nasceram juntos, e se você está justamente, como a dona Marcia aqui, olha, dizia, deve testar parentes, e quantas pessoas a gente conhece que falam exatamente isso. A família está no retratinho, não é? Exatamente. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou procurar a minha família espiritual. Mas se não trabalhar humana, como é que vai trabalhar espiritual? Porque a família espiritual, nós temos direito a ela quando nós resolvemos as nossas pendências. Exatamente. veja que, olha a pendência do Félix. Ele vai reencarnar justamente para ele poder reaver e pescar um a um. Exatamente. Então ele está nessa jornada. Então que a gente pense sobre a nossa família. Agora ele está fortalecido pelos afetos que ele conquistou, né? A gente pode pensar nisso. Vamos fazer um trabalho de conquistar afetos. Ah, mas aí tem gente que nem liga para mim, deixa quem não liga, e vai se ligar em quem liga, porque sempre terá alguém, né? Como eu falava de um chinelo velho para um pé cansado, não é isso? Com certeza. Então vamos buscar esse olhar para a família. Se é difícil reunir a família, então reúna por pouco tempo. Isso. Mas não deixe as oportunidades. Por quê? Porque vai ter que resolver as encrencas. Não existe uma única encrenca que a gente não resolva. não tenha que resolver. Então, vamos já partir do seguinte, olha, não vamos adquirir novas encrencas. Isso. Vamos ter essa percepção de família. Vamos olhar para cada um na compreensão do limite que aquele pode dar. Porque quantas vezes ao longo do livro nós ficamos com raiva desse povo todo? Exatamente. E aí, compreendendo, a gente fala, então era por isso que ele agia assim. Porque no fundo, no fundo, somos ainda doentes da alma. E nós precisamos nos curarmos, nos curar. E essa cura, ela se dá através do hospital que às vezes é a própria família. Que é o nosso hospital em que precisamos ficar internados para vencer as nossas doenças causadas por nós mesmos. Muita paz. Muita paz, Anny. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.